Natal sob um confinamento duro. Na Alemanha, o Governo Central e os Estados Federais concordaram em encerrar todo o comércio a partir de quarta-feira, exceto o essencial, e limitar a vida pública. A chancelera Angela Merkel justificou a medida quantitativa de voltar a controlar a pandemia. O país registrou 20.209 contágios por Covid-19 e 321 mortas. É por isso que precisamos de atuar de imediato e é por isso que estamos a tomar as medidas que concordámos hoje. O objetivo é regressar ao ponto em que podemos identificar os contactos, ou seja, precisamos de uma incidência de 50 casos ou menos por 100 mil habitantes em sete dias. As reuniões de Natal vão ficar limitadas a cinco pessoas, sem contar com os menos de 14 anos. As escolas também encerram portas e as férias escolares prolongam-se até 10 de janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.